A que cuidados, a que sintomas a mulher deve ficar atenta após os 50 anos para saber se está ou não tendo um infarto? Os sintomas clássicos do infarto são dor forte no meio do peito, podendo irradiar para o braço, esquerdo principalmente, náuseas, vômitos e sudorese fria. Entretanto, as mulheres podem ter sintomas mais leves e brandos que podem ser confundidos com crises de ansiedade, por exemplo. As mulheres podem ter tonteiras, mal-estares inespecíficos, falta de ar, dor nas costas, dor abdominal de leve intensidade. Em caso de um sintoma que você nunca tenha sentido previamente, procure o atendimento médico o mais breve possível.